Eu sem você não dá não Eu sem você não dá não O óbvio do que falou É zero gol E cajueiro não dá coco, o comeiro não dá limão Eu sem você não dá não Baqueiro sem cavalo não derruba a poluição Eu sem você não dá não O óbvio do que falou Eu sem você não dá não Baqueiro sem cavalo não derruba a poluição Eu sem você não dá não Eu sem você não dá não Eu sem você não dá não